Olá, muito bom dia pra você que acompanha o Fala Brasil, são 9 horas e 31 minutos. Força-tarefa parte pra cima de jogos de azar em Fortaleza. Destaque do JC 24 horas. A polícia militar prendeu máquinas caça-níqueis e maquinetas de pagamento. O caso foi registrado no bairro Guajiru, em Fortaleza, depois de uma denúncia anônima via CIOPES. No local, acontecem jogos de azar de forma clandestina. O estabelecimento comercial tinha 3 máquinas do tipo caça-níqueis, 71 maquinetas para pagamento, um computador de mesa, além de pastas com documentos de contabilidade e 34 chips para celulares. O material foi apreendido e encaminhado ao 35º Distrito Policial. Para mais notícias, daqui a pouquinho, no intervalo do Hoje em Dia, daqui a pouquinho a gente se encontra. Até lá! Tchau!